Olá bem vindos aí de volta ao canal dicas do instalador mais uma vez aí sobre interfonia a gente vai aprender a ligar esse interfone hdl a ligar as extensões a ligar uma extensão aqui sem vídeo é um jeito diferente a gente vai ligar extensão vou te mostrar dicas aí onde eu ligo os fios se o fio tem que vir do painel se o fio tem que vir da outra extensão de onde tem que vir o fio das extensões a gente vai focar mais aqui nas extensões vamos comentar mais sobre extensões geralmente o hdl para você ligar extensões você pode ver aí você pode seguir o manual também mas geralmente quando tiver o interfone lembre da descrição a do fabricante quantas extensão que não suporta tem modelo que suporta três extensões duas quatro extensões tem modelo que suporta seis isso é muito variável a modelo e marca então no caso aqui eu vou tirar essas dúvidas aqui de como ligar aqui o interfone hdl com vídeo com extensões e uma extensão também sem vídeo vamos lá então para a ligação básica aqui do do nosso hdl o que que é que eu vou começar aqui pelo e pelo positivo aqui ó eu vou começar pelo positivo é uma ligação básica que a gente tem aqui ó no positivo positivo deixa eu vou aqui ó viu não tem um a gente não tá aqui não tem muito segredo assim viu ó positivo no positivo o mais no mais a gente vai comentar aqui o que que serve cada o sim do que a gente tá ligando aqui ó o que que é o mais óbvio positivo positivo o mais aqui eu tenho referência a positivo aqui ó deixa eu deixar assim eu vou deixar assim ó isso ou mais aqui é positivo quem tá me dando positivo aqui ó essa base aqui presta atenção nisso você que tá aprendendo você que quer mais conhecimento então vamos prestar atenção numa coisinha aqui ó eu já já tenho positivo ligado lá no meu painel e eu vou vir aqui ó com o negativo qual seria o negativo o 4 aqui ó o 4 o 4 seria o negativo agora eu vou ligar o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 aqui ó seria o positivo ou deixa eu mudar aqui ó seria o positivo do áudio respectivo ao áudio aqui ó tá deixando alinhar aqui ó aí vou deixar assim ó vou deixar assim vocês vão compreender aqui ó isso ó então eu liguei o mais o 4 que é o negativo o 1 que é o positivo e eu tenho também o V V V seria o sinal aí de vídeo que seria o positivo também do vídeo aqui ó deixa eu fazer assim ó isso ó então eu tenho eu tenho essa ligação aqui ó viu que a gente temos uma ligação aqui ó positivo o 4 é o negativo o 1 é o positivo do áudio e o V é o positivo do vídeo válcio válcio eu posso ligar esse interfone sem o V pode ele vai funcionar sem o V só não vai ter imagem o V serve pra imagem aqui ó mas os outros três fios aqui ó o 1 e o 4 e o mais qualquer fio desse aqui que romper vai parar de funcionar o interfone porque se não tiver alimentação e o 4 como negativo o painel aqui externo não vai ali ser alimentado não funciona se não tiver o positivo aqui ó que vem desse painel é a energia que vem do painel da base interna aqui ó então sem o fio V funciona só não tem vídeo o fio V é só pro vídeo o fio 1 é pro som pro áudio sem o fio 1 não tem campainha não funciona o som eu não consigo atender então eu preciso no mínimo aqui três fios aqui ó o V vídeo então vimos aqui o que que a gente vai eu vou ligar pra vocês aqui ó eu vou ligar uma extensão aqui vamos começar pela extensão uma extensão sem vídeo o que seria essa extensão eu vou pegar aqui ó pra ligar essa extensão sem vídeo eu tenho que vir aqui e partir do G aqui ó o G seria o meu negativo o G aqui seria o meu negativo aqui ó vou fazer vou fazer não tá deixando entrar lá aí eu vou deixar assim ó vocês vão entender aqui ó o G que tá aqui deixa eu pôr uma cor mais vibrante pra destacar bem aqui ó vou pôr o amarelo aqui ó então é isso aqui ó o G o G tem que vir o G tem que vir direto lá do painel por que tem que vir direto porque aqui na extensão não tem G então tem que passar um fio lá do G aqui no 4 do monofone eu tenho o 1 aqui ó vou ter o 1 aqui ó o 1 uma dica pra vocês aqui ó o 1 é ligado em paralelo como é que eu faço aqui onde eu ligo esse 1 aqui ó onde eu ligo esse 1 um exemplo aqui ó eu posso ligar ele aqui ó deixa eu ajeitar aqui ó vou deixar assim ó isso ó eu posso pegar aqui o 1 no meio do caminho posso fazer desse jeito aqui viu ó posso pegar o 1 aqui no meio posso pegar aqui também aqui ó direto aqui ó no borne aqui do painel externo posso também sem problema posso tirar aqui também ó do 1 aqui também direto posso pegar aqui da base interna direto não tem problema se eu tivesse outra extensão ligada ó vossa eu poderia pegar desse 1 aqui ó poder vamos gente vamos continuar aqui ó poderia pegar assim é ligado em paralelo então o que que eu vi aqui ó eu peguei o fio no meio do caminho podia ter pegado o fio aqui no painel externo podia podia ter aqui tanto pra essa base também aqui ó posso fazer também desse jeito ó presta atenção pra você ver o que que vai acontecer agora eu vou ligar aqui a outra extensão aqui ó que seria essa outra extensão vou ligar aqui ó o v como que eu ligarei esse v do mesmo jeito que eu te falei aqui ó posso ligar pegar aqui deixa eu fazer assim ó vou fazer assim ó isso posso pegar aqui no meio do caminho posso tirar daqui dessa base interna posso posso tirar daqui também posso ligar levar um fio lá na frente também posso levar um fio aqui ó valsa não tem como passar um fio aqui pra essa base não consigo não passa mais fio aqui onde tá essa base não passa então você pode tirar daqui também pode tirar aqui do painel externo você pode tirar também aqui ó do meio do caminho aqui ó você pode pegar aqui no meio do caminho também não tem problema nenhum o que que a gente falou que a gente precisa no mínimo pra funcionar o interfone desse aqui ó três fios ó o quatro também ó quatro do mesmo jeito deixa eu deixa eu só alinhar ele de volta aqui do mesmo jeito que a gente falou aqui ó o fio quatro aqui ó viu eu posso pegar ele isso ó posso pegar no meio do caminho aqui posso tirar aqui da base interna posso ir lá no painel externo pegar aqui do painel externo também posso pegar aqui do painel externo não tem problema aqui ó eu vou tirar aqui do meio do caminho aqui ó viu vou tirar do meio do caminho e qual que é o outro fio que a gente tem o fio um isso ó o fio um aqui não isso o fio um ó posso ligar aqui nesse fio um aqui ó posso ligar aqui no um aqui tá vendo ó por quê? porque tudo aqui é um ó um exemplo que que eu fiz todo fio azul é o fio um qualquer lugar que eu pegar esse fio ele é o terminal um posso tirar de qualquer lugar vals mas eu posso pegar um aqui do monofone pode posso pegar um desse aqui? pode posso pegar daqui? pode também como a gente viu esse um aqui ó eu posso tirar um aqui desse painel posso tirar daqui também viu é tudo ligado que ligação é essa? em paralelo peraí então lembrando que todas as bases precisam estar ligada aqui ó a rede elétrica 220 todas as bases tem que tá energizada aí em 220 senão não funciona tem que tá energizado em 220 ou 110 volts como tá aqui ó de 90 a 260 volts aqui tem que tá alimentado eu dou extensão pra funcionar assim já funciona? funciona mas peraí Val você não ligou o positivo da extensão aqui ó só tá vindo positivo funciona assim? funciona assim também por quê? porque eu já tô sendo alimentado por essa base aqui ó mais um exemplo se essa base estragar queimar meu interfone para tudo então eu posso também ligar aqui ó pegar o positivo e ligar lá em paralelo aqui ó posso pegar o positivo ligar em paralelo do mesmo jeito posso ligar o positivo daqui vindo aqui vindo lá do painel por quê? que que aconteceu aqui ó se esse painel se essa essa base interna aqui queimar eu tenho a outra que vai alimentar meu vídeo porteiro lá entendeu? por quê? porque que ela vai alimentar? porque eu liguei o positivo também se eu tirar esse positivo aqui esse positivo vai tá alimentando mas tá vindo tudo de uma base só pode ligar? pode ligar do jeito que eu te falei lá eu posso tirar esse positivo aqui ó posso remover ele ó viu ó eu posso remover esse positivo aqui desse dessa extensão que vai funcionar o interfone normalmente por quê vai funcionar? porque eu preciso só de 4 1 e V aqui ó porque já tá sendo o mais é só pra alimentar o painel externo só serve alimentar o painel externo se já tem uma base alimentando o painel externo eu não preciso da outra mas se eu quiser colocar a outra lá pra alimentar o meu painel externo o que que vai mudar? se um estragar eu vou ter o outro esse aqui tá alimentando se os dois aqui estragar esse aqui não consegue alimentar para porque só áudio não consegue alimentar o painel aqui ó então o que que a gente aprendeu? o fio das extensões pode vir de qualquer lugar aqui pode vir da própria extensão uma extensão na outra pode vir do painel na extensão pode vir como eu liguei aqui eu liguei aqui vindo do meio do caminho lá no meio do caminho eu sangrei o fio e fiz a ligação aqui ó então no mais você viu aí como fazer a ligação eu liguei aqui ó duas extensões HDL e uma extensão aqui sem vídeo por ter aqui então espero que você tenha entendido a função aqui de cada fio positivo o 4 negativo o 1 positivo do som e o V positivo do sinal de vídeo espero ter ajudado vocês mais um conhecimento aí para você que está entrando nessa área aqui se tiver alguma dúvida comenta aí no comentário lembra de deixar o like aí o joinha ajuda bastante aí no nosso canal no vídeo a divulgar o vídeo a ter mais visualizações e mais pessoas aí tendo conhecimento e aprendendo a fazer a profissão ou fazer por si só no mais espero ter ajudado a todos siga o nosso canal até os próximos vídeos e muito obrigado e muito obrigado